Música Precisa eu estar correndo atrás, né, que esse é o meu problema, porque eu sou dependente, né? Eu sempre dependo de alguém para ir junto comigo, sempre ela vai junto comigo, né? Ela está olhando e sempre vai junto comigo, né? Então eu tenho que estar sempre chamando alguém para ir junto comigo, né? Porque meus filhos trabalham, os dois trabalham, né? Daí fica ruim a gente ficar tirando eles do serviço para correr atrás, né? Música Para mim é muito importante, muito importante mesmo. Até eu quero agradecer muito, em primeiro lugar, a Deus, né? Quero agradecer muito a Deus por Deus me dar essa benção, essa oportunidade, esse privilégio, né? E o prefeito também. Quero agradecer muito ao prefeito porque é uma promessa que ele fez na campanha dele E ele fez essa promessa que ele ia dar o remédio em casa para quem precisasse, né? E ele está cumprindo. Então é um grande homem, né? É um homem de palavra. E eu quero agradecer muito a ele também e agradecer a vocês em geral. Quero agradecer em geral a vocês. A saúde, as meninas do posto, o pessoal da saúde, né? Tudo. Eu fico muito grata. Muito grata mesmo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto